A estrutura, gente, é tudo, é o que importa, é o que vai te fazer reconhecer, é o que vai te dar uma faixa de vida, uma faixa de consciência, um sucesso ou um insucesso para si mesmo, né? Para si. Então, o que acontece? Agora falando sobre esse muito e esse pouco. Você perceber também, né? Porque o lugar onde você se encontra, o quanto eu me doo, né? O quanto você se doar e a forma que você se doar é o quanto você vai aprender e estruturar mesmo. Porque, por exemplo, a Isabelle falou para mim que ela, você é assistente, é isso, Isabelle, não sei se eu posso abrir tanto, mas assim, ela falou assim, ela trabalha com artista e assistente de um artista, é conhecido e tudo mais, faz um monte de coisa. O que acontece? Você fica assim, nossa, eu me dou, faço o meu. Então, é assim, você, enquanto você está nisso, você pode aprender muita coisa, né? Muita coisa. Certo? E você, e essa carga que você dá conta de segurar a onda, né? Aham. Isso que você está, você segurar essa carga e essa onda vai te dar uma estrutura. Eu estou falando isso, quantos anos você tem, Isabelle? Eu queria saber. Acho que estou trabalhando agora em algo que não tem estrutura. Acho que estou me virando avesso. Certo? É. É, o... Vamos ver aqui, ela respondeu. O que acontece? Quando a gente... Para descobrir dentro de mim, é o que já sei fazer. 33, legal. Ah, tá bom. 33, nessa idade, vou te falar como que eu estava fazendo, tá bom? Eu estava assim, era bem puxado, tá? É que eu tinha esse trabalho muito forte também de terapêutico, de autoconhecimento, esse estudo, né? Eu tenho esse estudo muito forte há bastante tempo, desde os 26 anos eu estudo isso, né? Então, é bem puxado. Então, sempre no sentido de me rever, me rever, me rever. Mas o que acontece aqui, né? Falando para vocês, uma coisa para todo mundo pensar e a gente poder criar uma forma de pensar sobre isso de uma outra forma. O que ia acontecer? Nessa idade, 33, eu acredito, que eu estava trabalhando em São Paulo, moro em Campinas, trabalhando em São Paulo. Eu dava aula para crianças em escolas particulares. Depois, uma época, eu dei uma aula num projeto na Água Branca, que era um projeto de uma ONG e tal. Que era com pessoas, com idosos. Então, tudo por projetos de música. Eu dava aula de música, essencialmente. E o que eu fazia? Eu dava um gás nessa coisa do Umbicula. Claro, Umbicula era meu projeto. O meu projeto com aquelas pessoas, com os meus parceiros, com meus companheiros de jornada, que são os outros Umbicula. E o que a gente fazia ali? Isso, a gente focava em fazer o projeto exatamente como ele tinha que ser feito. Certo? Exatamente como ele tinha que ser feito. Então, assim, o projeto, ele era... Quando o Pavitra, inclusive, ele topou entrar no projeto, ele falou assim, eu entro com vocês, a gente faz isso junto, desde que a gente faça de verdade. Desde que a gente faça de verdade, significa... Eu conheço um nível, eu conheço um patamar e eu não vou topar que seja menos. Certo? Isso aqui é importante. Eu não topar que seja menos. Quando você está falando dos seus... Assim, isso é uma coisa muito séria, gente. Quando a gente está com os nossos próprios dons, por conta das nossas desestruturas, é muito fácil a gente aceitar menos pra gente. Muito fácil. Você falar assim, ah, mas eu tô meio cansada, acho que vou filmar Netflix. Né? Ah, não, acho que não, tal. Mas aí, na hora que é pro outro, né? Mas tem um compromisso lá, às vezes você topa mais. Entendeu? Então, é muito fácil isso acontecer também. Então, assim, você... Quem vão ser seus aliados pra você se comprometer e criar uma estrutura pra você, pra você dar conta de fazer o seu como ele tem que ser? Entendeu? Então, se você, às vezes, trabalha com um artista que tá num lugar que ele exige num tanto, você também pode aprender coisas aí sobre isso. Porque na hora do seu, você vai bancar isso assim? É meio assim mesmo, né? A gente, assim, banca o nosso, como tem que ser até o fim, com tudo que tem que ter, com o acabamento que tem que ter, com a prospecção que tem que ter, procurando o projeto que tem que procurar, o material que tem que ser certo exatamente, o tamanho que você gostaria que você visionou um dia, né? Então, assim, isso, né? Isso que você aprende aí na hora da sua entrega, porque a gente, assim, gente, eu já vi isso, eu vejo isso assim, vira e mexe, assim, quanto que, quantas pessoas miguelam da própria entrega numa coisa, ah, porque eu preciso do meu espaço, do meu tempo e do tal, mas muitas vezes isso é melindre, isso é jogo, é desestrutura do ego falando, e não a estrutura. Não aquela parte que você quiser pela sua construção, mas pela parte que vai zelar pela parte mais, assim, pelo recuo. E recuo não constrói estrutura, recuo, recuo, rui estrutura. Entende? É que sinapse, é que nem sinapse, você tem que avançar pra você ir criando mais, senão se você começar a segurar, vai, você vai perdendo, enquanto você, você perde reflexo. Então, essa dúvida, o quanto eu devo doar pro mundo, e quanto eu devo doar pra mim, o que é pra quem? Né? Então, assim, uma coisa que é legal perceber, ah, tá, uma coisa que você faz assim, trabalhar pro outro, né? Você conseguir se organizar pra começar a trabalhar pra si, é um salto mesmo. Né? É uma transferência, você fala, não, peraí, vou começar a trabalhar pra mim, vou trabalhar pra mim. Então, assim, se você tem um trabalho, se você tem um trabalho, que você faz um trabalho com alguém, bárbaro, essa pessoa te iniciou em várias coisas, bárbaro, você não precisa, olha que interessante aqui, ó, mais um parênteses sobre a estrutura, que essa nossa live foi virando, né, a gente focou muito nessa coisa da estrutura. O que acontece aqui? Ó, quando, é, você, então, aprende, né, a fazer uma coisa, é muito comum isso. Eu já fiz isso, gente, eu não recomendo que faça isso dessa forma, como eu fiz, num ponto específico. lá atrás, eu dava aulas de música. E um dia, eu fui chamada pra tocar guitarra, num grupo, na banda, que acompanhava o Marques de Castro, cantor, não sei quem conhece, filho do Simonal, tal, aquela história. Fui lá, a gente foi tocar, fez turnê, não sei o que e tal. O que que eu fiz, na minha, é, arrogância juvenil, né, na minha ingenuidade, enfim, enfim, muitas coisas ali, que aconteceram. O que aconteceu ali? Eu abri mão das aulas que eu dava pra ir lá, viajar, tocar. Jamais eu deveria ter feito isso. Por quê? Presta atenção nisso. Por quê? Aquelas aulas que eu dava, por mais que não fossem um dinheiro exorbitante, elas eram muito importantes pra mim, porque eram elas que bancavam a minha estrutura, justamente. Então, quando eu abro mão da minha estrutura de uma forma irreverente, inconsequente, eu perco um tanto de estrutura também. E aí, eu não, eu quebrei depois disso. Foi difícil, eu tive que me reerguer. Então, eu tive que, ai, nossa, foi um trem. Porque daí, depois, fiquei lá, daí a gente tocava, mas não tocava tanto assim, não era uma coisa como se tivesse show sempre e que aquilo ia pagar as contas, eu ia ter que fazer. E era uma coisa que eu não estava acostumada a viver disso. Entendeu? Então, o que é importante, assim, eu acho bem essa coisa, ah, então tá, eu quero fazer uma outra coisa, cria a estrutura pra que você faça alguma transição, e aquilo venha como um ganho, não como uma perda. Entendeu? E isso é importante também, né? Organizar a transição, o que eu preciso organizar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o meu amadurecimento, pra eu não ser ingênuo. Entendeu? porque, como eu falei, né, lá no começo da live, a gente tava, contei essa história do grupo, né, desse grupo que eu tenho, que a gente tava conversando sobre isso, sobre a pureza, né, que esse grupo que eu oriento, que eles falaram pra mim como expressar a pureza e deixar um legado pro mundo, né, é com estrutura, né, com ingenuidade não, com estrutura. A pureza, ela precisa de estrutura, senão ela não dá conta, senão se você for ingenuamente, aquilo vai ruim, entendeu? E aí você vai achando, você vai começar a achar que a pureza não vale a pena, mas o que fez aquilo acontecer não foi a pureza, foi a ingenuidade e a desestrutura. Certo? Olha só, hein, gente, como estão as perguntas. Falei um monte aqui sobre estrutura, que é super importante de entender isso, né, que não é eu ter, de repente, a vida, imagina, se você tiver a vida do Basquiat, meu Deus do céu, entendeu? Se tiver a vida do Van Gogh, meu Deus do céu, né, ou mesmo se você tiver uma vida de alguém que foi muito bem sucedido, você dá conta, né, aquela história toda. A estrutura que você dá conta é a sua estrutura, né, que você dá conta de construir. E aí